Mas a Polícia Militar vem fazendo um trabalho muito atuante, o tráfego cresce de forma muito intensa, mas ali existe um crescimento que são de invasões lá atrás, invasões permitidas, isso é de anos. Então o crescimento de tamanhos é uma coisa muito grandiosa, ele cresce de forma destituada e desproporcional, tanto é que a Polícia Civil fica dando apoio direto para que não tenham invasões e isso é de forma diária. Mas eu queria solicitar a você, junto com o governador, que agilizasse, conseguisse fazer para que a gente fizesse realmente de fato, aproveitando aqui a presença das assessoras do deputado, do Paulo Bernardo também, que mandou as representantes, aqui as duas assessoras, solicitar que através do deputado, através do Roberto Mota, seja ele do governador, seja feito isso, que é a instalação da delegacia legal que virou uma novela em tamanho e até hoje não foi instalada. E também tem como a gente fazer uma extensão, que seria um atendimento de extensão que poderia até estar linkado, ou não, ao 25º Batalhão lá no DPO que existe lá, de estar montando uma sala da Polícia Civil e junto com a DEAM, que seria só para fazer registro de honrência. Isso faz uma grande diferença e o povo todo de Itamões, vocês que são aqui de Itamões sabem disso, né? É uma grande solicitação diária de todo o pessoal de Itamões e eles ficam solicitando diariamente isso em grupos de WhatsApp e tudo. E aí seria muito importante. E eu já me informei com o chefe de polícia anterior, que na verdade era antes, era o Andréas. Eu sei que a gente tem aí deputados que podem se conciliar nisso, mas você, como assessor especial do governador, tem certeza que vai fazer isso de forma muito rápida, de tentar ajudar a gente, porque parece que é só ter lá uma sala, um espaço com o policial que aí a gente precisa do efetivo, né? Que precisa desse efetivo, para que lá possa ser feito o registro, o boletim de ocorrência. Porque se a gente não aumenta o registro e frase do boletim de ocorrência, o efetivo da Polícia Civil também não aumenta lá. E aí fica publicado para a gente e isso é muito necessário, tá? Então a delegacia legal é uma novela, quando chega a época de campanha eleitoral, todo mundo fica fazendo campanha com essa bandeira, mas é uma coisa que não sai do papel e não sai do registro, tá? Então seria isso. Agora eu vou passar a palavra para o Tenente Matias, para falar um pouquinho, Tenente, sobre a atuação aqui da sua na primeira companhia. Bom dia, senhores. Tenente Matias, estou comandando a companhia de copo frio e eles falam que está lá no breve, como sempre. Pedir agradecimento, tá, senhora? Quero agradecer a Deus, agradecer a oportunidade do Daniel Guiafino que deu me comandar, voltar a comandar a senhora Silvia, entendeu? Agradecer a Patrícia também, que sempre tem sido uma aliada aí, desde o ambiente dele nessa altura, de procurar fazer o melhor aí pela região, entendeu? Agradecer a Andorvia de Pedro, tem sempre nos ajudado. A gente tem um contato aberto aí entre as instituições, entendeu? Guimarães, o doutor Sérgio, que isso tem ajudado e tem refletido no nosso número. Agradecer ao pessoal da GCM também de copo frio, parceria, o pessoal aboando em conjunto com a gente aí o tempo todo. E a palavra-chave para obtenção desses bons resultados é a questão da integração. Temos ajudado muito, senhores. Podem ter certeza de comandar o copo frio, estar comandando o copo frio e ter bons resultados. Não, você não consegue fazer isso de forma isolada, senhores. É impossível, entendeu? Então tem que haver integração. Se não houver integração, não há sucesso. Podem ter certeza. Já comandou o copo frio. Comandei a primeira vez em dois anos e seis meses. Agora, voltei agora, estou há seis meses agora em copo frio. Então, assim, eu tenho experiência com relação a comandar a região. Então, eu posso falar com vocês que isso só pode... A gente só consegue comandar e ter bons resultados em copo frio trabalhando dessa forma, integrado. Agradecer também, senhores, a equipe de oficiais do 25, que ajuda e ajuda muito. Por exemplo, na supervisão. Eles estão atuando diretamente em copo frio. E, obviamente, os resultados só vêm com relação a esse trabalho. Porque, senhores, é impossível. Eu não consigo comandar a copo frio sozinho. Entendeu, senhores? Então, o oficial do Pedro, ele fica... Normalmente, ele reforça o trabalho em copo frio. Então, me ajuda. Entendeu? Agradecer também ao capitão Alcântara, que tem feito o trabalho exemplar aí na sessão de planejamento. Obrigada.